Incluir significa dar condições necessárias para a participação. No caso daqueles que têm necessidades especiais, pode representar pequenas adequações estruturais, um pouco de boa vontade. O importante mesmo é que atitudes assim modificam vidas. Para Demir, por exemplo, ser inserido no mercado de trabalho significou muito. Como foi o meu primeiro serviço, foi muito bom para mim, porque antes eu era bem mais tímido e agora eu consigo conversar melhor com as pessoas e poder ajudar também. É bom trabalhar aqui. A Demir tem deficiência intelectual e trabalha há três anos como empacotador nesta rede de supermercados. A empresa firmou parceria com a pai de Arasatuba e emprega também o Hugo e o Leandro, além de outros 72 trabalhadores com alguma deficiência, que passaram a participar do mercado de trabalho e ter uma renda. É bom, muito bom, porque aí eu posso ajudar a minha mãe, porque quando eu não trabalhava, eu queria ter a chance de ajudar a minha mãe, porque ela fez de tudo por mim e eu queria retribuir ela. E trabalhando aqui eu posso agora. Nós, aqui na empresa, estamos o tempo todo orientando os demais funcionários, fazendo ações, para que eles realmente se sintam incluídos no mercado de trabalho. Então nós temos diversas ações com os funcionários para que eles se sintam acolhidos, incluídos na sociedade de maneira geral. Para que a inclusão social seja cada vez mais uma realidade, as APAES de todo o Estado promovem neste mês o Setembro Verde. Em Arasatuba, a campanha foi lançada em clima de festa. Pais, alunos, funcionários, parceiros e autoridades se reuniram na quadra da escola para apresentações de música e dança. A proposta é o seguinte, nós mostrarmos a toda a sociedade a inclusão dos nossos beneficiados aqui e de todos aqueles que necessitam desta inclusão, para que eles possam não ser mais excluídos do meio social em que eles convivem. Durante todo o mês, atividades educativas, sociais e culturais darão visibilidade à causa da pessoa com deficiência. Nós vamos ter caminhadas dentro do centro da cidade, nós vamos ter um espaço na tribuna da Câmara Municipal para que a gente possa colocar e oficializar com essa parceria na parte dos vereadores, da comunidade em geral. Vamos ter palestras em escolas, vamos ter atividades esportivas, campeonatos de atletismo, dança. Vai ter muita coisa boa para os nossos alunos e para a comunidade que quiser participar.